Sobrevivência é tudo, né? E pra não perder a piada, morrendo afogado, eu me agarro até num tubarão. Um menino pra comer, cinco anos de idade, meu menino. Rapaz, tem biscoito. Os teme, eu fiz, vá lá. E agora eu descobri, gente, mudando de assunto. Eu não sei se eu digo, rapaz. Essas coisas, é uma entidade, é meu primo, aquele que morreu, lembra? Ele fica, vá, diga, vá, eu tô... É, é um primo meu que morreu de acidente. Boa cachaça, morreu. E de vez em quando fica no meu ouvido dizendo coisa que é pra eu dizer no ar. E, é, sabia. Ele, sabe, eu digo, vá... Tu lembra, Júnior, daquele... Eu saio daqui, homem. Já me pegaram falando com ele. Já me pegaram, fui flagrado. Mas o que que ele disse? Não, é porque é o seguinte, eu não sei. Rapaz, eu não sabia que Laura, minha mulher, tem um estoque de biscoito, rapaz. Bicho na chave. É feita a vó dela, ué. Eu, do nada, ela deixou aberto, que eu sei que ela... Ela esquece, porta aberta. Eu, do nada, sabe aquela... Não tem o puxador? Eu dei um toquezinho, eu digo, eita peixe. Quando eu olhei, biscoito, toda marca mudou, toda cor, sabor. Eu disse, meu Jesus, preparado pro fim do mundo, não é? É, muito difícil, isso é uma coisa esperta. Ela tá aguardando. Eu procurei a de carne dilatada também, né? E água, né? Eu digo, pra que é tanto, meu Deus? Esperanto a Cristo. Aí, Henrique faz, mãe, eu quero... Lá em Palmares foi assim, cruel, lembra da história? Quem foi conhecer o cruel aqui? Foi você, não foi conhecer o cruel lá em Palmares, o baixista, cantor? O que queria fazer a vitamina pra nós, lá? Você foi pra Palmares comigo, fazer um show? Lá no clube de tiro? No clube de tiro? Ah, na Palmares, você... Não, eu fui, tava lá. Você não foi e viajou comigo? Sim, sim, eu tava, mas eu não pego, não. Pra você ver... É, o cruel, o cruel, esse baixista toca, ele toca muito bem, canta muito bem. Mas eu não vi ele com baixo. Ele, pra não fazer barulho, ele pegava a bolacha e botava... Molhava na água. Que horror, hein? Pra ninguém ouvir, ele casa. É. Pra ninguém ouvir, ele pegava a bolacha e... Molhava, eu não vi. Ei, e o pai dele, costumava... Acho que era oito ou nove filhos que tem na casa dele. Ele falava os primos que ele criava. No... No... No sótão da casa, o pai dele guardava, assim, os pedaços de charque, as palmas de banana, que era pro menino não dá... É, pro menino não comia tudo. Eu nunca vi um apetite tão veróis com os irmãos e primos de cruel. Uma noite, o menino caiu do teto com o gato da família. Ele, com o gato, assim... O que é o gato? Ele, com o gato achar a charque. Ele usando o gato como rastreador. Aí, chegou lá, acertou no lugar errado, caiu de cima da família, ué. Pense, eu já vi briga na casa de cruel por causa de pedaço de inhame. Ei, devolve a minha rodela de inhame, ué. Se eu comi o quê? Eu não estava atrás de biscoito, não. Eu não estava procurando outra coisa. Eu estou dizendo que eu descobri. É o segredo de Laura. É o segredo de Laura. O livro. Ela dá a Henrique e passa a chave. E bota aqui a chave dentro. É um elástico. Que é pra não perder o controle, sabe? Ela guarda aqui dentro, né? Minha mãe guardava a chave aqui, assim. Minha mãe. É, oxe. Porque ela dormia aqui. E eu, doido, pra tirar um trocado dela, a chave aqui. Que? Como? Primeiro da mãe, você não quer pegar mais, né? É. Você acha aquela situação. Você usou o peito da sua mãe desde que nasceu. Mas depois você não quer ver mais. Não é? Mamãe. Mamãe. Vai ser mamãe. É, mamãe. 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 É, mamãe. Usa toalha, mamãe, né? Não é assim? É. Acaba a besta. Acaba a besta. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história. Olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.